Fala, meus amigos e minhas amigas! De volta ao nosso canal no YouTube. Como vocês sabem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu as pessoas que foram repatriadas da faixa de Gaza. E foi um dos momentos mais emocionantes que nós vivemos nos últimos tempos, né? Com o terror da guerra no Oriente Médio. Eu vou colocar um minuto da fala de Lula recebendo os repatriados. Em seguida eu vou trazer uma informação que alegrou o presidente da república e alegra o campo progressista brasileiro. Uma ótima notícia. Mas antes eu queria mostrar um trecho da fala que eu considerei importante porque Lula subiu o tom contra Israel e disse que Israel faz terrorismo, sim, ao matar crianças e pessoas inocentes. Vamos assistir aí. Eu nunca vi, sabe, uma violência tão bruta, tão desumana contra inocentes. Porque se o Hamas cometeu um ato de terrorismo e fez o que fez, o Estado de Israel também está cometendo vários atos de terrorismo ao não levar em conta que as crianças não estão em guerra, ao não levar em conta que as mulheres não estão em guerra, ao não levar em conta que eles não estão matando soldados, eles estão matando junto crianças. Já estão mais de 5 mil crianças, tem mais de 1.500 crianças desaparecidas que certamente estão no meio dos escombros. e depois a destruição de tudo que as pessoas levam décadas para construir, uma casa, uma rua, um prédio, uma escola, um hospital, e depois uma simples bomba detona aquilo, sem ninguém assumir responsabilidade, sabe, quem é que vai recuperar aquilo? Está aí um trecho importante da fala do presidente Lula, lembrando que existe uma segunda lista de pessoas que virão da Cisjordânia, pessoas que ainda estão na faixa de Gaza, houve também falas importantes dos repatriados, tanto de um senhor que sempre se comunicava com a imprensa brasileira e também de uma jovem que publicava vídeos e também se comunicava com a imprensa brasileira, tomara que vocês tenham muita felicidade aqui no Brasil. Amigos, agora vamos aqui para a informação no campo progressista que alegra o PT e, de uma certa forma, deixa a extrema-direita desesperada. Nós falamos em vídeos anteriores que o presidente Lula vai ser o grande cabo eleitoral da eleição de 2024, como foi em outras oportunidades. E desta feita, vejam, só a presença de Lula na presidência da República e os programas que estão sendo realizados. No governo, o Partido dos Trabalhadores anunciou que alavancou o número de prefeitos nesse ano de 2023. Vejam só. PT amplia prefeituras em todo o país. O PT havia conseguido 183 prefeituras nas eleições de 2020. O PT vinha se recuperando do bombardeio da Lava Jato. E agora, antes do pleito, a legenda já tem 234 prefeituras. É o chamado efeito Lula. Na matéria que leio no Brasil 247, diz o seguinte, aqui eu abro aspas, e também foi matéria do jornal Folha de São Paulo. Esse crescimento não é uniforme, sendo particularmente marcante nos estados do Piauí, Ceará e Bahia. Todos governados por membros do PT. No entanto, o fenômeno também se estendeu a outros estados, como no Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Maranhão e Mato Grosso do Sul, indicando expansão mais ampla. A projeção é de que o número de prefeitos filiados ao PT continue a crescer até abril de 2024, prazo final para as novas filiações visando as eleições municipais. A matéria segue dizendo que o processo de atração por novos membros parece estar relacionado ao cenário político nacional e ao prestígio do presidente Lula. Analistas apontam que a autonomia dos prefeitos, aliada a custos baixos para a migração partidária, contribui para essa movimentação. Até prefeitos do PL aderiram já ao projeto do Partido dos Trabalhadores. De 183 pra 234 prefeituras. É um crescimento muito forte e nós esperamos que o PT possa ganhar mais prefeituras agora nas eleições de 2022 e recuperar o espaço perdido, repito, por conta do prejuízo causado pela Lava Jato e os seus chefes, como Moro e Deltan Dallagnol e a Globo, que foi a grande aliada. Um forte abraço a todos vocês e a luta continua.